A ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. O objetivo é buscar o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência ou de necessidades especiais. Olha só os benefícios possíveis com a interação entre aluno e animal. Melhora do equilíbrio, ajuste do tônus muscular, consciência corporal, melhora na postura, organização espacial e temporal, alongamento e flexibilidade muscular, melhora do cognitivo, melhora da deglutição, estímulo de fala e linguagem, alfabetização e aspectos psicológicos e sociais. É esse conjunto de fatores que garante o sucesso da terapia. Um trabalho que já vinha sendo colocado em prática, graças ao esforço conjunto entre a equipe multidisciplinar da PAI, o Lions Club, com apoio do Grupo Fischer e Clube Ípico, agora ganhou um impulso adicional. A construção do galpão coberto significa um salto de qualidade no tratamento. A cobertura, o picadeiro, na verdade, que a gente chama, ele é extremamente importante porque a ecoterapia acontece às segundas e às quartas-feiras. E antes, tempo de chuva, sol dificultava muitas vezes a prática, por conta dessas mudanças climáticas. Agora, com a cobertura, isso favorece, com a rampa, então não vai ter mais motivo para não fazer a ecoterapia em dias de chuva e sol. É uma grande conquista para a PAI. Esse trabalho desenvolvido dentro da PAI, que é um trabalho, digamos assim, quase que exclusivo dentro das APAIs regionais, ela tem por objetivo um tratamento de saúde. Então, eu acho que foi um grande presente que a PAI recebeu e, face a isso, a gente espera poder melhorar esse atendimento, ampliar esse atendimento e fazer com que os resultados sejam vistos pela sociedade e o atendimento direto de todos esses que participam. E falando em melhoria da qualidade de tratamento de necessidades especiais, na festa de inauguração do novo centro de ecoterapia construído no Clube Ípico, os principais interessados que utilizaram o novo equipamento aprovaram a novidade. Toquei com a Tatiana e mãe do Igor, né? O Igor acabou de se apresentar aqui para todos os presentes que vieram hoje aqui na inauguração da nova ecoterapia oferecida pelo Lions Club aqui no Clube Ípico. Tatiana, seu filho arrasou aí na volta que ele fez aí, né? Sim, arrasou. Estou impressionada. Desenvolvimento ótimo. Nunca pensei que um dia eu ia ver ele assim, em cima de um cavalo, desenvolvendo. Maravilhoso. É o Igor. O Igor vai falar com a gente? Fala com ele. Tudo bem? Oi? Tudo. Tudo? Você gostou de andar de cavalo? Sim. Você gosta? Sim. Então tá. Tatiana, o que você percebeu de melhora nele depois que ele começou a fazer a ecoterapia? Muita, muita melhora no desenvolvimento dele. Ele consegue ver, enxergar as cores, desenvolvimento. Ótimo, ótimo. Não tem nem o que falar. Você recomenda então? Sim, sim, recomendo. Agora eu vou conversar com o Luiz Eduardo aqui, que é o meu xará. Lá aqui, Luiz Eduardo. Tudo bem? Ok? Tudo ótimo. Olha para a câmera lá. Tudo ótimo? Tudo ótimo, meu. Agora vai ser sua vez de dar uma volta no cavalo para se apresentar aqui para todo mundo hoje, na inauguração da nova ecoterapia. Como é que você tá? Tá tranquilo? É, eu tô meio ansioso isso. Tá meio ansioso? Tô meio, como posso dizer, tímido e emocionado ao mesmo tempo. Tímido e emocionado. Por quê? Ah, porque eu sempre monto em cavalo. Não tô muito acostumado a ver pessoas assim, olhando. Olhando, né? Olhando, né? Mas eu conversei aqui com uma psicóloga que cuida de você, que acompanha na sua recuperação, no seu tratamento, né? E ela me disse que você tá tranquilo, que você pode ir tranquilo, que vai dar tudo certo. É, isso sim. Eu sempre vou tranquilo. A onda, a paz. E você gosta desse exercício da ecoterapia? É sempre bom. Eu gosto muito. Gosta bastante? Eu gosto. É sempre ótimo. Então, conversar com a psicóloga aqui que acompanha, o Luiz Eduardo e as outras crianças, né? O que você tem percebido de melhora neles, né? Por conta do exercício da ecoterapia? A gente percebe melhora, assim, emocional, melhora física também, a postura, o controle do tronco, né? A gente tinha, não tá mais esse ano, mas a gente teve alunos que não tinham controle do tronco, a cabeça ficava só caída. Com a ajuda da ecoterapia, começou, foi quando começou a firmar o pescoço e conseguiu hoje manter o controle do tronco. Fez anos de ecoterapia com a gente também, é da APA, então é física, é emocional, psicológico, é a questão didática também, dá pra ser trabalhado. Então, aprendizagem, tudo pode ser trabalhado com a ecoterapia. Então curta bem esse local agora e sejam felizes nele. Muito obrigada, a gente só tem a agradecer, né? Ao Laios, né? Que proporcionou tudo isso pra gente. Pois é, instalações testadas e aprovadas. O selo de qualidade é o atestado de que as novas instalações da ecoterapia atenderam as necessidades. Com a palavra, os usuários diretos do novo equipamento. Lembra de Luiz Eduardo? Olha ele aí feliz da vida. Tô aqui com o Chiquinho, com o instrutor que faz o acompanhamento aqui do exercício de ecoterapia. E com o Luiz Eduardo. Acabou de sair do cavalo agora, tava inseguro, mas tá todo mundo aqui te aplaudindo, Luizão. E você mandou bem? Mandei muito bem, olha a bola. Mas eu tô orgulhoso de mim mesmo. Você tá orgulhoso de você mesmo? Aham. E as pessoas apresentaram, cara. Você gostou? Curtiu? Curti, curti. Eu fiz tudo direito. Até o apolitano cavalo fez muito bem. Tô aqui com o Chiquinho que acompanha aqui esse trabalho de ecoterapia. Chiquinho, o que você tem percebido, né? Nessas crianças, né? Nesses garotos que começam a frequentar as aulas, né? No que eles evoluem depois que eles praticam a ecoterapia? Olha, graças a Deus a evolução é muito. A primeira coisa é a felicidade deles. Que a gente vê a felicidade de eles montar num cavalo, poder andar num cavalo e dominar o cavalo. E depois, junto com isso daí, todos os benefícios que apresenta. Pra mim, eu fico muito feliz com esse trabalho. É gratificante você ver a felicidade deles. Não é, Luizão? É mesmo. Mandei bem. Mandei bem. O Centro de Ecoterapia da Pai foi batizado com o nome de Maria de Lourdes Silveira Leite, em homenagem a uma das precursoras do Lions Club de Matão. Vou conversar agora com o presidente do Lions Club de Matão. Valdir, um dia importante hoje pra Pai e também para o Lions, né? Que possibilitou a inauguração desse equipamento aqui, que vai melhorar as condições de ecoterapia que já é desenvolvida pela Pai, né? Sim, bom dia, né? De fato, esse era um sonho antigo da Pai e do próprio Lions, que sempre esteve junto, estiveram junto com a Pai nesse projeto. E por questão de clima, né? Chuva, sol, era complicado. E hoje tá aqui, né? Esse projeto aqui, esse galpão, né? Ficou muito legal esse centro de ecoterapia. Então, e a questão também da homenagem, né? Isso foi, assim, uma homenagem pra Dona Maria de Lourdes, né? Isso, era uma companheira nossa, né? Uma pessoa fantástica, muito amiga minha mesmo, assim, né? No sentido, a gente tava sempre juntos, né? Ela, uma pessoa fantástica. E essa foi a homenagem, né? Que chegou um consenso, né? Quem vamos fazer a homenagem? E foi ela mesmo que foi, assim, quase... Foi unânime, né? Vamos dizer assim, entre os companheiros. E eu achei justo, né? A homenagem e a importância desse projeto aqui. E vamos terminar, se Deus quiser, a próxima etapa, que é o vestiário. E a gente vai... Vamos fazer algum tipo de... Uma ação, né? Pra gente conseguir mais uma verba pra terminar esse projeto aí, que ficou... Outra luta agora. É, mas vamos lá, não para, né? Estamos sempre na luta. Sim, ainda contempla, né? O vestiário, que os alunos possam fazer uso aqui no próprio clube, né? E a ideia também é ampliar o serviço, né? Ter mais, né? Pessoas participando, alunos lá da APAI. Que hoje, nós conseguimos... Não conseguimos atender em sua totalidade, né? Mas, com vistas ao futuro, atender todos os que precisam. Não conseguimos atender em sua totalidade, né? Obrigado.